E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Arma de fogo, temos armas não letais na viatura, rádio comunicador, algemas, carregador sobressalente, tudo isso para trabalhar como guarda municipal, baseado na lei 3022, que regulamenta o artigo 44, parágrafo 8º da Constituição Federal. Estamos no susto? A lei que diz sobre o Sistema Único de Segurança Pública, baseando-se na eficiência dos institutos de segurança pública. Se não temos o termo polícia, um dos incisos do artigo 144, é só por canalice do legislador. Quando você vai fazer uma abordagem, fundamenta o artigo 244 do Código de Processo Penal, na fundada suspeita ou de que a pessoa esteja na posse ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito ou de arma de fogo de uso proibido. Se nós formos até mesmo fazer a busca em uma mulher, o artigo 249 do Código de Processo Penal. Se eu for fazer qualquer tipo de trabalho, as minhas atribuições estão dentro do artigo 4º e artigo 5º da Lei 13.022. Nós atuamos com base na legislação. Se hoje nós, fazendo o trabalho efetivo de cuidar da polícia, que é o trabalho de polícia, que é isso que nós realizamos como guardas municipais, se nós temos um livro azul que fala sobre a criação de muito mais guardas municipais por conta do Plano Municipal de Segurança Pública, que vai se basear no Plano Nacional de Segurança Pública. Se nós temos hoje o Ministério da Justiça e da Segurança Pública se importando com guardas municipais, é porque nós somos muito importantes dentro do município. Por isso, se nós formos abordar alguém e fazermos um flagrante, o artigo 302 do Código de Processo Penal. Quatro modalidades, dois flagrantes reais, dois flagrantes fictícios. Se nós tivermos que usar as algemas, o decreto que regulamenta é o 8.858.2016 e a súmula vinculante número 11. Por que eu mencionei todas essas leis? Porque são as leis que eu utilizo no meu trabalho. Eu faço há 14 anos isso. Há 3 anos em Paulínia e há 10 anos e há 11 anos em Santa Bárbara do Oeste. Então, 14 anos no trabalho efetivo de guarda municipal como polícia. Por isso que não vai ser alguém atrás de uma mesa que vai dizer que nós não somos. Baseando-se em livros, em doutrinas, pois no efetivo, no trabalho realizado, diário, o trabalho é policial. Eu até prefiro que chamemos guardas municipais, guardas civis ou guardas civis municipais pela história. Chegamos até com esse nome. Por que chamar polícia municipal? A privatura é a TPM. Mas respeito, já fui ao Congresso, defendo a alteração da Lei nº 3.022 para que os municípios decidam sobre isso. Hoje nós temos já cidades com alteração da nomenclatura, Polícia Municipal de Olambra, Polícia Municipal de Arturo Nogueira, que são excelentes corporações, que cada cidade decida sobre isso. A opinião da Eliel é tão somente uma opinião, mas hoje, dia 25 de dezembro, Natal armado, uma viatura que tem um compartimento especial, só para que a gente coloque as pessoas que, porventura, sejam presas, nós vamos trabalhar de forma comunitária. E no canal aqui, a Rotina de Trabalho, nós fazendo o trabalho de polícia comunitária, baseando-se nesses princípios. Mas não vamos nos permitir, vamos diminuir que a autoimagem, a autoestima seja abalada, quando um advogado, atrás de uma mesa, se dizendo especialista do quê? Títulos não vêm ao caso, poderia aqui dizer tantos que eu tenho, mas para quê? Sendo que o trabalho efetivo é a melhor resposta para tudo. Por isso, baseando-se nas legislações que existem, Constituição Federal, Lei nº 3.022, Código de Processo Penal, Código Penal, Decreto 8.858, 2016, que regulamenta o uso de algemas, súmula vinculante e tantas outras legislações, nós, com capacidade de atuação, inclusive no trânsito, nas escolas, de forma comunitária e de forma efetiva, continuaremos sendo polícia de fato. E de direito, por conta de uma interpretação sistêmica. Se por canalice não somos ainda de direito, com alteração nas legislações, paciência, o tempo um dia fará justiça. E com certeza, ao olharmos no futuro esses vídeos, sentiremos vergonha de um dia não termos defendido, com mais pressa, com mais agilidade, que esses homens, tantas mulheres, guardas municipais, não tivessem uma retaguarda jurídica como merecem. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.